E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Pessoas, é o seguinte, devem ter companions pra gente recrutar por aqui, não é? Vamos lá, e tem a quest que a menina deu pra gente fazer, a personagem Marisa, que é de derrotar um grifo, né? Vamos lá, eu tenho que olhar essas cidades aqui antes da gente ir embora, né? Falar com os NPCs e tudo mais. Mas, vamos vir aqui nas casas, essas casas não tem como entrar. Vamos vir aqui em cima, vamos vir em umas casas aqui que, por exemplo, a instalagem não vai ter nada. Na outra casa também não vai ter, porque é uma casa de um NPC que dá comida. Aqui era a igreja, né? Aqui deve ter alguma coisa. Eu tenho que ficar voltando pra recrutar. Ó, o velho não tá mais a... Ah, olha! Quem é você, meu bom? O quê? Tô muito ocupado. Se quiser algo, apresse seu saia. Certo, bem, tô procurando por um curandeiro para se juntar a nós. Nós? Quem? Da aliança? Imagino que eles precisariam dos meus talentos. Mas se você acha que pode dizer algumas palavras bonitas e me fazer largar tudo, esqueça. Não vou alugar alguns sem uma demonstração de boa fé. Por quê? Como assim? Traga-me 15 ervas curativas. Simples, certo? Se não consegue realizar uma tarefa simples como essa, então não vale meu tempo. Está longe de ser o suficiente. Significa que você nem está preparado para cuidar de si. Detesto pessoas que não tratam suas vidas com respeito. Como assim? Se quiser meus talentos, então... Então não volte sem todas as 15 ervas curativas. Agora, se isso é tudo eu sou um homem ocupado, então saia. Caramba! Ervas curativas? Ah, eu tenho erva curativa de qualidade, galera. Tem que ser erva curativa normal. Caramba, vamos comprar então. Eu tenho que ficar de olho nesses personagens aí para não perder eles, né? Eu não sei se eles vão embora, mas eu tenho que ficar de olho. Vamos lá. 15. Pronto, comprei as 15. 15. 15 herbs. Se a gente vai chegando no vídeo, comenta alguma coisa, dá like. Eu nunca peço... Eu sempre peço... Eu tenho pedido bastante nos últimos dias e tenho esquecido também ao mesmo tempo. Vamos lá. É 50-50, né? Ou eu peço ou eu não peço. Eu nem peço no meio do vídeo, né? Trouxe as ervas? Não tenho tempo para conversa fiada. Essas ervas bastam? Ah lá, toma aí, doido. As 15 ervas. Ah, você é mais esperto do que eu pensava. Tudo bem, espere aqui. Como assim mais esperto? Só comprei no NPC. Façam uma tizana e dê um pouco a todos. Começando por quem estiver em estado mais grave. Ah, olha para essa pira de erva. É o suficiente para salvar a todos. Como poderemos retribuir sua gentileza, Dr. Foward? Você tem cuidado de todos nós há tanto tempo. Chegou? Chega a me emocionar. Ele é um médico? Legal. Não faça isso. Poupe-me o sentimento e distribua o remédio quanto mais... O remédio. Quanto mais demorar, menores as chances deles. Entendeu? Sim, doutor. Ok. Essa aldeia está lotada de refugiados. Alguns feridos, outros com a saúde tão debilitada que as doenças se espalham rapidamente. Mas as ervas que você trouxe darão a todos uma chance de lutar. Aceito sua demonstração de boa fé e agradeço por isso. Então você se juntará a nós. Promessa é de vida. Meus serviços de curandeiro estão à sua disposição e da aliança. Por acaso está me convidando para ser idiota e me colocar em perigo? Não, o heroísmo desnecessário deve ser deixado de lado. Não posso trazer os mortos de volta, mas se tiverem o bom senso de não se atirarem de cabeça numa morte precoce, eu curo vocês porque, querendo ou não, o trabalho é esse. Ah lá, um médico, galera. Caramba, curandeiro sem rodeios. Até mais, tenho que ir. Doutor, agradeço. Você é tão gentil e generoso. Quando eu disse para você descansar... Eu disse para você descansar, não disse? Exceto para demonstrações necessárias de gratidão. Disse, pare de piorar sua condição. Caramba. Caramba, ele é um cara bem rígido com os pacientes. Ele é aquele cara que vai no médico e fala, mano, você vai morrer, você tem gordura no fígado. Você vai morrer, cara. O que você está fazendo aqui? Por que você não vai embora para casa abraçar sua mulher e morre? Tem médico que fala assim com você. Aí ele fala, consulta deu dois mil. Vamos falar com... Ei, você é novo, não é? Eu acho que esse cara é novo. Eu ia para outra cidade. Essa cidade é a de Altverden. Eu ia para outra. E aí, Malu? Estão dizendo que tem um grifo assolto na caverna aqui perto. Assustador, né? Espero que não ataque ninguém. Esse grifo tem umas penas brancas na cabeça? Sim, como você sabe. E uma faixa azul na perna? Sim, acho que eu vi algo assim. É ele, só pode ser. Escuta, ele não vai atacar você. Não faria isso. Bubi! Se você diz... No, tem que encontrá-lo. Pode me ajudar? É claro. Que grifo é esse? Na caverna. E que caverna é essa? Ah, que caverna? Seria a mina? A caverna que ele está falando seria a mina? Ah... Eu acho que seria a mina, não é? Eu acho que seria aquela mina que tem aqui próximo. Ah... Vamos ir pra outra vila. Pra aquela vila de... Verne. Ver se tem mais alguém. A gente avançou com a história um pouquinho. Talvez tenha alguém pra recrutar agora, né? Vamos entrar e vamos ver os personagens que tem aqui. Sempre que a gente avança com a história, é bom a gente dar uma olhada se não tem ninguém pra recrutar. Ah... Não tem ninguém novo aqui. Parece que não tem ninguém novo aqui. Parece que são sempre os mesmos personagens aqui. Ah... Vamos entrar aqui pra ver se tem alguém. Só tem a menininha com o papai dela. Ah... Acho que não tem mais ninguém aqui. Hum... Essa personagem aqui, ela nunca fala nada. O nome dela é Nirvana, e ela... Quer dizer, ela fala umas paradas, mas nunca é algo útil. Vamos entrar aqui. Parece ter... Uma loja aqui. Ah... Não tem ninguém. Esse é o lugar que o gatinho fica dormindo ali em cima. Bonitinho. Ah... Pra esse lado, dentro do acampamento, eu não olhei ainda. Lugares antigos são interessantes de a gente olhar. Ah... Depois que a gente puder mexer no grupo, galera, eu vou atrás da reina. Fiquem ligados. Matar a reina só dá... Só vai ser possível com um grupo capaz de... Ignorar a armadura dela. Coisa que eu não pude fazer antes, porque... Eu tenho que ficar trocando os bonecos. E aí, mulher? Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui pra ser recrutado mesmo, mesmo, mesmo? Ok. Acho que... A única que tinha era a ferreira que ficava aqui, né? A menina que tava aqui. Vamos entrar aqui. O velho. O velho é o chefe, ele não fala nada. Bom. Eu confundi esse velho com... Na outra tribo. Achei que ele estivesse na outra vila. Vamos na caverna, onde falaram que tem o tal do grifo? Acredito que seja aqui, não é? Na mina abandonada. É a única caverna que eu consigo imaginar que tem na região. E eu acho que a gente nem vai conseguir fazer muita coisa, né? Mas vamos lá. Não sei porquê, mas sinto que ele tá aqui. Enquanto a gente não puder mexer no grupo, a gente não pode ter muita expectativa nas missões, né? Vamos dar um save maroto aqui? Vamos lá. Ela disse que o grifo tá aqui, mas aonde, doida? Aonde que essa criatura vai tá? Vamos procurar. Obteve pedra? Eu não vou nem ficar pegando item. Será que o grifo vai tá... no final da caverna? É provável que ele não esteja em nenhum desses lugares do começo. É bom eu até ignorar esse lugar aqui. Vamos ir direto. Seja lá onde for que o grifo possa estar. Ele não vai estar aqui nesse começo aqui. Será que ele vai tá pra cá? É uma possibilidade, não é? Putz, aqui é o... Aqui é onde a gente vem pra ir pra cidade. Vamos vir aqui. Não, não é aqui que o grifo tá. Eu vou voltar pelo final aqui. Ele talvez esteja justamente nessas profundezas aqui. Benério de ferro. Não tá pra cá. É óbvio que ele não vai tá aqui, né? Quando a gente acha esses bichos da história dá uma cinematicazinha. Ó, um velho! Caramba, um velho! O que você quer, garoto? Não vê que eu tô trabalhando? Ah, olha só quem é. Aquele arrogante da aliança de quem o povo vem falando. As minas dele têm os melhores minérios. Dizem isso, obrigado. Para a sua sorte, sou o que chamam de excêntrico. E já cansei de minerar os mesmos veios toda hora. Você não quer me contratar? Vou ser o melhor representante dessa guilda. Eu devolvo o seu dinheiro se você me der trabalhos interessantes, claro. O lugar... O seu lugar é conosco. Caramba, do nada um velho! Rápido e decisivo. Gostei. Pode me chamar de Durlan. Sou muito conhecido nessa região. É só me passar o serviço e a birita que eu vou trabalhar mais de qualquer jovem aqui. Vou trazer minério até te tirar do sério. Viu, minerador de porre... Viu? Minerador em porreta. Caramba, do nada um velho, hein? Escultor de pedras. Caramba! Eu não tinha ideia que eu encontraria esse velho aqui, mano. Caramba, ainda bem que eu estou voltando, né? E cadê o diabo do grifo que não aparece aqui? Vamos ter que retornar. Vamos ter que retornar por aqui para poder ver esse bicho aqui. Vamos lá. Ah lá! O grifo está bem aqui, galera! Eu estava indo para o lado errado esse tempo todo. O grifo estava aqui. Alê, Alê, Alê! Alê, Alê! Alê, Alê! Alê, Alê, Alê! Alê, Alê, Alê! Ah, eu sabia que era você. Eu procurei por todo canto. que bom que está bem. Eu sei, eu sei. Também senti sua falta. Noa, não posso deixar ele aqui. O Alê é especial demais para mim. Claro que não. Ele seria muito bem-vindo. Caramba, o grifo vai vir para a aliança. Ouviu isso, Alê? Vamos ter mais algumas aventuras juntos, não é máximo? Ô, louco! Entrou para a equipe? Caramba, um grifo, cara. Você é um rapaz muito bonzinho. Maluco. Pensei que eu tivesse que lutar. Bom, eu vou voltar para o mapa e já volto. me parece que aqui na cidade de leste de Dois Chifres temos personagens para recrutar. Vamos falar com esse cara aqui. Você aí, você é Noa, o moleque no comando da aliança? É, já ouvi falar de você. Meu nome é Dalton. Dizem por aí que você tem uma bela cidade, além de uma guilda bem grandinha. É verdade que a Sabine luta com você? Ah, você a conhece? Conhecia, não nos vemos há muito tempo, mas ela é especial para mim. A guerra deve estar sendo bem complicada. Se ela está querendo participar... Ah, dane-se. Quero te pedir um favor, Noa. Se importa se eu trabalhar para você, eu seria um bom representante para a guilda. Meu ponto forte é proteger as pessoas, mas sou capaz de fazer qualquer coisa que me mandar. Junte-se a nós. É mesmo? Obrigado. Você escolheu a pessoa certa para manter a sua segurança e a da cidade. Dalton entrou a equipe. Não tem ideia se esse cara... Líder mercenário... Ele não tem uma perna. Líder mercenário feliz. Tá bom. O que será que você vai nos dar de bom, Dalton? Me parece que... Não tem mais ninguém aqui para ser recrutado. Eu voltei aqui na cidade para ver se tinha mais alguém para recrutar aqui. Porque eu vi esse cara esquisito quando eu vim fazer a luta de peão aqui. Quando eu vim fazer a luta de Beigoma aqui, eu vi esse maluco aqui. Aham. Olha lá o o gatinho da menina fazendo miau. Não tem mais ninguém aqui, não? Não tem mais ninguém aqui, né? Viajante. Não tem... mais ninguém aqui. Um cachorrinho. Beleza. Vamos só vazar daqui, então. Isso aqui é uma mercadora normal? Ah, é uma mercadora normal. Pensei que fosse um mercador diferente. Um outro tipo de... outro tipo de... diálogo, né? Esse idoso aqui ele joga Beigoma. Já derrotei ele. Não tem mais ninguém para a gente recrutar aqui nesse lugar aqui. Ah, talvez na casa lá de cima tenha alguém. Nunca se sabe. Vamos ver. Talvez essa casa aqui em cima tenha alguém para a gente recrutar. Não, não tem não. Vamos vazar aqui. Não acho que dê para a gente recrutar mais gente, não. Acho que a gente tem que avançar com a história agora. Melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Depois que a gente avançar com isso aqui a gente pode... Ah, não. É Yarnan. Vamos ir para Atrabalt, né? Depois que a gente avançar com a história tem uma cidadezinha para a gente ver em Atrabalt. Antes da gente ir. Depois que a gente avançar a gente muda o grupo e faz aquela quest da menina que precisa derrotar um pessoal numa caverna, né? Eu vou ir lá para baixo que tem uma cidadezinha portuária que eu não visitei. Vamos lá. Vai ter combate. Eu já estou até vendo. É bom que a gente testa o grupo ver como é que está. Acho que o grupo está bem forte, né? Essa região ela é nível baixo. Ela não é nível alto. Ah, eu não farmei com nenhum personagem, tá? Estava faltando luz aqui no Rio de Janeiro aqui e eu estava com medo de perder as coisas aqui e aí eu nem joguei. A última vez que eu estava jogando e faltou luz eu perdi o meu save. Eu perdi um save de Total War. Olha essa cidade Oeste de dois chifres Ah, é o outro lado da cidade que a gente estava Não é? É, a outra é leste essa é oeste Legal Boas vindas ao porto Caramba, mano Cidadezinha Vamos vir para cá primeiro Eu não tinha vindo aqui Ah, o que tem aqui? Não vende nada Vende algo Vendedor de Empório Ah, ele vende as paradas O que eu posso vender para você aqui? Sal Gema Ah, tapete Pronto Fiz uma bela de uma grana aqui Ah, o que você vende aqui? Escultura? Ah, não vou ficar mais comprando nada não Estou rico Mais ou menos rico E aí, cachorro? Au O nome do cachorro é Trixie Vamos vir para cá Deve ter alguém aqui em cima para recrutar Com certeza, né? Cidade nova Olha o gato Miau Saudações Blá, blá, blá Dia quente Caguei Não é recrutável Porque o papai não veio para casa ainda A mamãe está preocupada Está tudo bem, querido O mara O papai Aí, morreu O pai da criança morreu Está órfão já Não tem ninguém aqui Vamos entrar aqui Vamos ver o que tem aqui nesse lugar Olha Quem é você? Quem é tu, maluco? Sei quem você é, rapaz É uma surpresa o comandante da aliança me visitar Mas fico feliz por isso Acontece que eu já estava pensando em fazer as malas e visitar a sua cidade Sabe por quê? Porque quero oferecer meus serviços Ok Gentileza sua Mas por que motivo? Ouvi dizer que a cidade cresceu muito rapidamente e sempre faltam médicos Então pensei que poderia ajudar Ô louco Outro médico Com todas as batalhas que estão lutando haverá muitos feridos e não consigo descansar só de pensar nisso Por isso faça um favor e me contrate Caramba Tá bom Venha Bom ter você do nosso lado Obrigado Pessoas como você, rapaz que se importam com outros geralmente são as primeiras a se ferirem Se isso acontecer conte com meus cuidados Meu nome é Rohan e pode contar comigo auxiliarei você e sua comunidade Caramba Olha lá Médico Sereno Dois médicos agora Temos dois doutores Não tem nada de muito bom aqui que dá pra comprar não Vamos vazar Caramba, mano Cara, se ofereceu por favor me contrate para salvarmos vidas Aí sim, mano Médico bom é outro nível Não é igual os médicos do Rio de Janeiro não E aí, gato Miau, miau Não é igual os médicos do Rio de Janeiro não que só que só trata você mal Coloca o soro no braço errado no buraco errado do braço Aí do nada teu braço fica pegando fogo Te dá injeção que tu não precisa Manda tu tomar comprimido e aí tu fica com intoxicação Tudo filha da puta Quem é você, meu nobre? Caraca, o jacaré, mano Ah não, é um calango Diga de novo, camarada Está procurando alguém para trabalhar no seu empório? Bem, acho que não há ninguém melhor para o trabalho do que eu Mas me escute Eu não entro em negociar com qualquer um agora Mostre que você conhece o jogo de negociação até obter, digamos 50 mil de lucro Então eu me juntarei a você Justo? Uai Eu acho que eu já obtive isso Bom dia, camarada Como estão recibos? Caramba, você mal começou Tem que trabalhar mais se quiser fazer uma boa grana Fila de uma égua Ele quer que eu jogue o jogo de lucro que seria a bartering a negociata, né? Eu vou ter que comprar as coisas que estão embaixo aqui e vender do outro lado É, eu vou ter que fazer isso, mano Safado Vai me obrigar a jogar Olha isso Ovo preto termo Vamos comprar aquilo que está tipo muito barato E vamos vender do outro lado do mapa É assim que a gente vai fazer uma grana bizarra aqui Quando a gente estiver do outro lado a gente vai Ó Aqui pedra tar seda Lá em Richan tem seda que eu me lembre Depois eu vou fazer isso, mano Quando eu fizer muita grana com negociação eu volto aqui pra falar com esse maluco aqui Eu acho que a quest dele é essa e ela só inicia depois que fala com ele Senão ele não teria falado que eu mal comecei porque eu já vendi bastante coisa Ahn O que que tem aqui? E aí, mulher? Ah lá Me deu comida, mano É difícil na estrada Blá, blá Me deu comida Vou ganhar uma receita boa de comida Você mergulhou naquela Dória mesmo Gostou? Blá, blá, blá Risoto de camarão Nossa, delícia Adoro camarão Vambora Ahn Essa aqui tem as lentes, né? Vamos entrar Nunca se sabe o que tem pra vender Olha só Duna do abismo Duna da radiância Beleza Comprei duas lunas boas e novas aqui Vambora Ahn Pra cá pra cima não tem nada só pra baixo Pra baixo deve ter alguma coisa ou pra cima Olha o gato Miau O nome do gato é o que? Cozinheiro Ok Não tem ninguém pra falar desse lado aqui Eu vou embora então Eu vou subir ali e ver o que tem na parte de cima Vamos lá É o último lugar que falta pra explorar aqui, né? Uma loja de armaduras Será que tem alguém aqui dentro? Ahn Não tem nada Mas tem armadura pra comprar aqui Chapéu mágico Elmo mágico E parece que tem um prédio aqui Ah, esse prédio de armadura Não tem nada pra dar upgrade aqui Tá todo mundo bem Será que só tem um crocodilão ali pra recrutar? Mano Não vai ter mais ninguém não? Ok Ok Não tem mais ninguém Vamos sair desse vilarejo aqui e ir embora, né? Não tem mais ninguém pra ser recrutado A gente recrutou um médico o Grifo e um outro médico, né? E um mineiro doido lá do... da mina lá Do nada tinha um cara na mina, cara Vai entender Do nada tinha um velho na mina E o cara só aceitou entrar pro grupo porque ele era arrogante que nem o... que nem a porra tá ligado? Vamos vazar daqui e continuar com a história Voltamos Está tudo normal pra mim Acho que chegamos a tempo vamos ver o guardião chefe Não parece normal não Cadê os guardas? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas da cidade? Alá? Wave Marisa, Noa Vocês voltaram Ouvimos que coisas estranhas estavam acontecendo aqui Descobriram o que está acontecendo? Não mas os sinais estão só piorando Na verdade um monte de batedores que eu enviei não voltou Dentre eles estava uma equipe de veteranos experientes derrotá-los não seria nada fácil O que poderia estar fazendo isso? Tem que ser o rei esqueleto não? Ele e os exércitos de fantasma Hã? Esse barulho O que houve, Niu? O que foi isso? O rei esqueleto voltou, cara Caramba O rei esqueleto voltou Ah, não É outro cara A magia de ocultação não durará muito tempo Logo eles vão descobrir o que está acontecendo Mas não importa Nós temos os números do que precisamos Meus lacaios desalmados tomarão este lugar e roubarão a comida dos vivos A lente exige pagamento em sangue Satisfazer é meu dever e minha obrigação E satisfazer é o que você fará como acordado Maluco The Walking Dead, cara Ferrou, cara Ferrou demais O que está acontecendo? Parece magia de lente mas o poder é imenso Além disso sinto que algo está terrivelmente errado Um ataque inimigo talvez Ok Que diabo Mas Que diabos são aquelas coisas? Maluco Tá cheio de moto vivo Só muitos Eles são Eles são fantasmas? Ah, só pode ser brincadeira Eu sinto o poder de uma lente rúnica Mas não uma lente qualquer Parece que está falando com fantasmas encorajando-os Por favor me diga que esse exército todo não está vindo pra cá Não Por favor Por favor Não O que faremos? Corram Corram Errado Correr é a única coisa que não faremos Esta aldeia é especial para mim Eu moro aqui Cresci aqui E de jeito nenhum vou deixar um monte de cadáveres contaminar minha casa Marisa Ela está certa Não podemos deixá-los tomar em Arnã Eles pagarão o preço por nos subestimar Lutaremos até o último suspiro Chega disso Pensem Não tem como nós vencermos uma onda desse tamanho Caramba Blade Então o que faremos? Entregar a aldeia para eles de mão beijada? Se não entregarmos eles vão nos matar assim mesmo Ótimo Então eles vão nos matar Prefiro morrer que ver essas aberrações corromperem meu lar Não faça isso Não faça isso Você vai jogar nossas vidas fora É da minha casa que estamos falando Eu sei nenhum lar vale a pena morrer Não Peraí Noa Eu discordo Noa Eu não queria ir por esse caminho não Eu concordo com ela Caramba Peraí Peraí Noa Vale a pena morrer pelo lar O império tomou a minha cidade só deixou os cinzas mas nós fugimos só por isso que a tia Marta e os outros ainda estão vivos Tá No teu caso é diferente Noa Não tinha como lutar Não perdemos a única coisa que importa um ao outro Mas essa cidade é importante pra mim droga Chega Marissa Não perca as estribeiras por causa disso Mas eu tenho que fazer alguma coisa Eu respeito o seu amor por esse lugar Juro Mas vamos ordenar nossas prioridades Você e todo mundo vem primeiro Depois vem a aldeia Você é como família pra mim Marissa Todos os guardiões são Se perdermos nossa cidade e nossas casas Ok Nós reconstruímos Mas não conseguiremos reconstruir nada se estivermos mortos Ele também tem razão Os dois tem razão O mundo precisa de guardiões Não podemos jogar nossas vidas fora assim Sim Talvez haja um momento que teremos que fazer isso mas ele ainda não chegou Concordo Marissa Você é muito importante pra mim então por favor não diga algo tão triste Caramba Ok entendi Então estamos todos de acordo Nós guardiões temos que tirar todo mundo daqui Enquanto estivermos vivos poderemos cumprir nossa missão não importa como isso vai terminar Com sua benção guardião chefe Sim mas primeiro vamos ganhar tempo para as crianças e os outros escaparem Por isso sim vale a pena arriscar a vida Guardiões protejam a entrada da aldeia Porradaria vai comer Temos trabalho a fazer Marissa Não podemos deixar nenhum fantasma entrar até que todos tenham sido retirados Saiu Você vai lutar conosco Noah E precisa pedir Ótimo Então vamos Maluco Porradaria vai estancar E aí velho Idoso Vamos lá Vamos ganhar tempo para as crianças escapar Eu queria jogar com o irmão dela cara Eu gostei do visual do irmão dela Parece o Blade caçador de vampiro Ele é total Blade não é? Vamos lá É para vir para cá né Eu acho que valeria a pena lutar pelo lar né Não morrer lutando mas lutar Marissa aqui Eles chegaram antes que você perceba É um alívio saber que você está do nosso lado Noah Eu estou sempre Ih entrou a equipe mano Aí fodeu Vou ter que trocar uns bonecos aqui Ai Lee Ela é na frente Ela é na frente cara Ela é na Ah mano Pera aí Vou tirar o Yusuke Tchau Yusuke O Yusuke está muito forte para ficar no grupo Vem para cá você Cara vai chegar uma hora que eu vou ter que trocar todo o grupo Já estou até vendo Ei Eu também estou lutando do seu lado Sim mas você está sempre Ah eles são irmãos né Inimigo avistado Infelizmente eu tive que tirar o Big Boss Yusuke Marissa Noa Peguem aquele lado Pode deixar Ei Porradaria vai comer A chinela vai cantar Caraca esses daqui tem machado na cabeça Esses tem uma Ah lá Combo da amizade Combo de heróis Vamos ao combo dos dois amigos aqui Duir os dos caras aqui Bônus de dano para todo mundo aqui Ah 95 de MP Não vale a pena não Vamos usar magia aqui Ah Essa menina usa o que? Ela é irmã do elfo Combo elfo Legal Ela usa gota curativa Vento rasgador Vamos rasgar aqui Rasga Bola de fogo porque só tem morto ou parede de chamas Parede de chama Vamos lá Faz tempo que a gente não sai Caramba Ela bateu nos dois Olha esse combo galera Olha esse combo que poderoso Caramba E o bicho nem arranhou com o combo Opa deu miss trouxa 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 Baca Morreu um deles né Vamos encher de porrada aqui Vamos a corte adormecido em você Vamos bater em você Acho que morreu aqui né Combo elfo não dá pra usar Vamos bater Usa aqui chuva de flecha Vou bater normal aqui Vamos lá Acho que morre aqui Pronto Nossa deu crítico cara que maravilha Não perdemos tanto dano assim ao tirar o Yusuke tá todo mundo tão forte Deixa com a gente Conseguiu um tempinho pra descanso Não esquece tem mais vindo Que venham Maluca a menina tá com sangue no zóio porradaria Caramba tem uns magos bruxa cadavérica Ahn Combo de amizade O combo de amizade é o mais forte que tem Vamos usar aqui Ela tem combo de heróis essa menina aqui Depois eu tenho que testar Sulto de raio Vamos tacar raio nessa direção Vamos usar o véu de água em geral pra proteger de magia Esse cara aqui Vamos fazer uma parede de chamas lá atrás Essa daqui também Se não morrer com parede com esse combo aqui Ó Parede de chamas Boa Caiu o raio ali O combo dos dois é muito forte Matou Matou o mago Boa Perfeito Protegiu em geral Não morreu lá Morreu Perfeito A bruxa nem castou Bate no seio Dá uma porrada no lourinho Vou só bater no orbal Chuva de espadas Vamos usar aqui Vamos usar aqui Gota curativa no seio Vai Vamos usar aqui os mísseis guiados pra explodir todo mundo Toma Olha isso Olha isso Cara É muito legal essa habilidade dos mísseis Esse grupo tá ficando cada vez mais surreal né Do ponto de vista de uma robô É muito maneiro no grupo Uma máquina Ei Mais um zumbi Ah Eles não param Temos que recuar Vamos interceptar dentro da aldeia Marisa Noah Neil Não recuem Nem você Auin Fui promovido a segunda opção Legal Nada mal ali Posso fazer uma coisa ou outra Ela é uma Healer Deixa eu ver Por aqui Deixa eu usar a gota de magia Pronto Vocês dois gastaram bastante Só não se esforce demais Beleza Sempre age como se eu fosse uma criança É seu irmão cara Respeite seu irmão Ah lá Chegamos aqui Caramba mano Vamos segurá-los aqui até todos escapar Concordo Chegaram Deu Walking Dead galera Vamos lá Combo da amizade Ahn Dano aqui Ahn Vento rasgador Tô aqui no meio Chuma de frecha Corrada Eu devia ter usado a parede de fogo Mas já era Vai morrer dois hein Oi dois Caramba Eles dão bastante dano cara Eles dão bastante dano na linha Eles dão dano numa linha reta É dano pra cacete Que merda cara Esse sentimento deve ser o que chamam de saco cheio Com certeza Acho que me aprofundei na compreensão dos seus estados emocionais Então Qual de saco cheio você está Está extremamente cheio Agora é realmente uma boa hora pra essa conversa Maluco O cara Aê Ganhamos Era justamente o que a gente precisava Era essa lente agora Combo de heróis é matar um só Combo de amizade pega todo mundo Vamos lá Isso aumenta o bônus de dano de todo mundo Eu vou buffar porque parece que vai ter um dano pesado aqui nessa luta aqui Vamos lá Parede de chamas Ah lá ela buffou antes de todo mundo dando geral Perfeito Caramba muito dano É muito dano cara Vai lá Sopro do Deus do vento Parede de fogo Morreu Morreu dois Não se pode matar todo mundo Nossa senhora Olha esse dano cara Caramba escudada Vai lá Elfo Flechado em geral Matou Caramba velho Os bichos são fortes Vamos usar o combo dos heróis que eu quero ver como é que é Onda de recuperação cura geral Esquiva Vamos lá Combo dos heróis Ah lá Cara Eu vou matar a reina com esse grupo Com o Noah o Seig e a Marisa Certo Vamos recuar mais Lembre-se que estamos ganhando tempo aqui Corre todo mundo Ah Deixa eu ver Por aqui Por aqui Vamos lá Fica de vida cheia Atingimos nosso limite Estou recuando Lewin Você está bem? Sim Estou bem Valeu Au Ok Vamos tentar ganhar mais tempo aqui Tenho tantas lembranças boas daqui Agora olha para isso Marisa Essa é minha casa Meu lar É verdade que temos que sair daqui por enquanto Mas vamos voltar um dia Sim Vamos Nós precisamos Maluco The Walking Dead Então vamos vencer logo isso Ok Não vou ficar gastando tanta coisa Vamos usar o combo de amizade Perfeito aqui vai dar um dano bonsaço Mata aqui na frente Não vou usar nenhuma magia com a mulher aqui Vou guardar para usar o irmão dela Caso precise Eu acho que um morreu aqui Mas pô Cara essa marca sacrificial é uma parada foda Ela dá um dano pesado Vai lá doido Caramba matou A marca deu um dano bom ainda Vamos só bater aqui nesse bicho aqui E se curar na próxima luta Maluco a menina tá puta Ok quem é o próximo podem vir Oh Guardiões me irrita só de falar o nome Mas o tempo roubou-lhes muito de sua antiga força Vamos lá Carlos Coloquem essas terras sob meu domínio É ele que está por trás disso Eu vou acabar com ele Calma Marisa Não vamos desperdiçar nossas vidas Lembra Estamos sempre a um passo a frente Analisamos a situação e agimos do melhor jeito possível É como os guardiões fazem Eu te dou Vamos vamos usar um dano alto aqui Vamos usar um véu aqui para manter o pessoal protegido Chuva de flecha Parede de chamas aqui GG Sopro do deus do vento Vai furar todo mundo Protegir todo mundo com véu de água Vamos Vamos lá Vamos lá Caramba Não adiantou muita coisa não A marca sacrificial dá o mesmo dano Parece que a marca sacrificial não é dano mágico ela ignora a armadura Parece que é dano direto na vida do seu personagem Ela vai explodir Será que ela vai levar alguém Acho que ela não vai matar ninguém Tomara que ela não mate meu bonequinho Vamos ver Não explodiu Ah explodiu agora Ela explode depois Caramba o Noah quase morreu Tadinho do Noah Vamos usar aqui o incenso de recuperação Enquanto a gente bate Corrida relâmpago Atinge como como um raio Isso é da runa que eu estou usando de nível alto Vamos só atacar normal Ataca normal é isso aí Vamos lá Vamos lá Vou tentar manter a vida do pessoal cheia para o próximo combate não sei se vai se vai eu vou começar com a vida abaixo caramba vou apanhar não tem problema caramba 101 de dano cara isso é alto nossa senhora vamos bater pura marisa mata o bicho beleza GG ok hora de se retirar gente e urgente quero dizer todo mundo ok ok isso não é um adeus marisa nós voltaremos a essa aldeia um dia é meu lar também afinal caramba eles viraram refugiados perderam a casa vou voltar pode apostar caramba doido sim vamos retornar com a energia de todos perigoso aqui pessoal rápido para atrabalt olha a gente tem que ir rápido para a cidade né tem umas paradas aqui interessantes para a gente olhar muna da radiança mas eu não vou equipar nada vamos direto para atrabalt eu quero poder trocar meus bonequinhos finalmente chegamos todos que saíram antes de nós da aldeia já devem estar aqui noa marisa maxim ouvi que sua aldeia foi tomada estou mortificado que não estava lá para ajudar vocês todos os deslocados foram levados para o castelo obrigada eu não mereço a sua gratidão você ajudou a salvar meu povo e eu não consegui ajudar o seu não é culpa sua maxim qual é a situação aqui a condessa PRL chegou junto com o exército e o cristiano ela pediu para você e marins encontrarem no castelo para uma reunião entendi obrigado olha PRL está aqui PRL chegou galera vamos dar aquela dormida para recuperar a vida de geral nunca se sabe quando vai ter porrada combate briga vamos dar vamos dar aquele save maroto aqui deixa eu ver se dá para trocar de grupo acho que não dá não caramba nunca tive que ter tanto boneco obrigatoriamente no grupo acho que eu vou tirar o cara da lente na moral vou colocar deixa eu ver restaura HP do grupo no fim do combate isso é bom olha tem coisas boas aqui capacidade de bolsa dobra velocidade de movimento ovos beigó eu vou usar o acho que eu vou usar o Kurtz o cozinheiro vamos dar uma variada vamos dar uma variada vamos usar um personagem que dá comida para o grupo uma coisa onde é que fica o maluco do leilão vamos ver se ele vende coisa boa aqui vamos vender uns itens aqui vamos ver aqui olha couro tingido não é o lugar que compra pelo melhor preço né mas definitivamente é o lugar que eu deveria vender pimenta preta tapete perfume escultura vamos comprar umas 5 vamos comprar também perfume vamos comprar também pimenta preta talvez eu consiga vender isso em outro lugar o objetivo é só fazer grana não é acumular 50 mil né o cara só falou para eu fazer grana só vamos direto eu espero não ser enfiado em mais um turbilhão de montanha russa de emoções da história e não posso trocar de grupo então perriel e os outros estão aqui vamos vê-los noa ah lá o elma o príncipe veio ajudar a perriel naturalmente estamos aqui para lutar junto com vocês que bom que chegamos a tempo eu aconselhei sua majestade a permanecer em elcriste você e o lin tentaram me dissuadir eu admito que posso não contribuir muito mas ainda sinto que deveria lutar com vocês sim simbolicamente falando ah lá o elma cara perfeito cara o cassius também maluco que homão da porra vou jogar com ele muita generosidade majestade sua presença aqui fará com que o próximo passo seja mais tranquilo que passo é esse nós convocamos uma reunião de cúpula com o nor estrela e kenan antes de enfrentarmos o império a outra batalha vencer aqui sofremos nós de novo cadê o rei você quer dizer aqui vamos nós aqui sofremos nós de novo cadê o rei mano daqui ah tá ali acredito que estejamos todos a última vez que houve uma reunião assim foi para negociar a compra de nos faria com aldric mas o mundo é um lugar diferente agora e como estão as coisas com o duque general electra me permite sim vossa majestade essa informação vem do comandante Noah da aliança e da brava guardiã marisa há uma grande possibilidade de um exército imperial invadir o nor estrela pela passagem da coroa branca no norte de a irgan aliança é isso então deram nome para a ralé inexperiente que tirou eu cristo do fogo não sei se esse é o melhor jeito de é correto é melhor dizer que eles o salvar não teremos contido inimigos sem ajuda deles e nem você o duque Alden que comanda uma força tremenda o exército dele é tão grande que mesmo o poder combinado de nossas três nações não conseguiria detê-lo precisamos da força de todas as nações da liga e o comandante Noah e a aliança provaram-se capazes de juntar as pessoas nosso castelo acolheu aliados de todas as raças de shark aos arbórios e eu pensei que tinha sido a jovem condessa gran que tinha tramado todos esses planos mesquinhos Deus o abençoe vossa graça Noah a jovem tem pouca habilidade quando se trata de esconder suas ambições mas que motivo você tem para lutar a minha causa é proteger o máximo de gente que eu puder é uma visão muito simplista do mundo vi muitas coisas nessa guerra e muita gente arrastada para ela contra a vontade isso tem que parar e acho que agora mais do que nunca ótima resposta vinda do fogo da juventude mas o jovem comandante deve sempre se lembrar que só essa paixão não vence uma guerra ou talvez paixões como essa sejam exatamente o que precisamos humanos são criaturas vorazes falam mais do que fazem espero que essas palavras sejam mais do que há talvez vossa graça queira primeiro explicar a ausência do exército Kenani eles chegaram antes ou depois da batalha tínhamos preocupações mais imediatas logo antes de sairmos alguém colocou fogo em vários postos avançados que estávamos usando para suprir nosso exército isso nos forçou a transportar os suprimentos para postos mais remotos isso atrasou a marcha o trabalho do duque muito provavelmente confundi-lo isso é angustiante se o império nos alcançar antes do exército Kenani perderemos qualquer esperança de vitória eu garanto que estamos indo o mais rápido que podemos e se isso não for rápido o suficiente então teremos que atrasar o império sou ousado você tem um plano se me fornecer se me fornecer um mapa da passagem da coroa branca eu farei um então essa sua aliança é capaz de cuidar de uma missão de consequências tão drásticas somos capazes e cuidaremos vossa graça então vejamos o que o poderoso jovem líder pode fazer acredito que não haja objeções comandante Nua eu aprendi a nunca duvidar de você vamos lá ó confiança eu sabia que perderíamos tempo brigando um com o outro sobre quem é o líder maior o Duke Aldrich entende os pontos da pressão da liga pontos de pressão da liga quem sabe o que mais ele tentará além de atacar as provisões de Kenan não sei nada sobre o tal Aldrich mas ele parece um idiota insuportável ah eu acho que você e eu nos aleijamos muito bem então qual o plano para atrasá-lo precisará de algum tempo para planejarmos um você acabou de chegar e deve estar cansado comandante por que não faz um descanso na instalagem temos que encontrar Maxin e ajudar a instalar os Aldeões sim tenho certeza de que mais virão nas próximas horas e dias então não me leve a mal mas você acha que polarar um plano a tempo ou é isso ou tenho que começar a me acostumar com a ideia de perder eu acho que o Marriage vai ter um plano não é possível e agora o Marriage poderia ter pelo menos dado uma dica de como a gente atrasa aqueles imperiais com certeza é algo interessante cadê o resto do grupo caramba só tem um o jogo o jogo descanse na instalagem caramba vamos ver se as armas podem receber upgrade a gente avançou na história né talvez dê para upgrade Dallas não não é aqui não aqui é o que o prédio de dar upgrade é aqui estou viajando vamos lá 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 olha só já dá para pegar nível 10 com as armas e dá para pegar mais do que 10 caramba dá para pegar nível 12 não é possível dá para caralho dá para upar muito a arma vai lá eu sabia mano olha o custo 4 mil cara eu vou ter que farmar tudo de novo galera em off eu vou ter que jogar tudo de novo eu vou ter que pegar meu bonequinho equipar o junkies que é o velho lá o anel de receber bacuar e vou ter que upar tudo de novo pegar dinheiro e tudo de novo no jogo caramba vamos lá vou farmar de preferência num lugar que caia aqueles itens tipo anel que dá para vender deveríamos ouvir o Melridge descansar Noah ok será que o Melridge já bolou um plano isso foi tão desnecessário descansar isso foi tão desnecessário cara deixa eu vir aqui ah lá só o Noah é obrigatório no grupo será que eu deveria montar um grupo novo ah lá o grifo mano dá para pôr o grifo no grupo agora caramba cavalaria Eucristiana é chamada e causa dano olha isso não peraí vou pegar esses malucos aqui vou pegar esses personagens aqui de Eucristi prunela acho que eu não vou equipar ninguém por enquanto eu vou deixar o eu vou deixar o jogo decidir com quem eu vou jogar né eu vou resolver essa treta aqui aí depois a gente fica livre e joga peraí 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 galera agora que eu estou me ligando acho que eu vou dar uma pausa na história vamos vir aqui vamos vir aqui já dá pra equipar os personagens aqui por exemplo ah não dá não dá ainda não dá pra equipar ah dá sim ó garu isha ah já dá pra equipar os personagens aqui ó já dá pra botar o garu já dá pra botar a isha olha talvez já seja a hora de visitar aquele aquela dungeon que a gente deveria fazer hum acho que seria uma boa ideia não é agora que o jogo me permite trocar os bonecos vamos lá garu isha deixa eu ver quem eu levo aqui em longo eu não vou levar a marisa acho que eu vou levar deixa eu ver o garu acho que garu e isha combam juntos tenho quase certeza eles são amigos pelo que deu pra ver no diálogo hum 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 eu não vou levar essa anã porque eu achei ela fraca eu posso levar esse mago aqui hum a francesca é healer esse farward também cara acho que eu vou eu posso levar esse merda aqui só pra ele upar de nível no caminho né não não sei se vale a pena rage e doutor cork nem pensar estão muito fracos pô eu levo hum 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 eu vou fazer o seguinte combo a gente já tem que é o seg e o noah hum eu vou fazer o seguinte eu vou tá levando o eu vou tá levando o cork e o raid e eu vou upar eles no caminho deixa eu ver essa daqui pode curar os outros podem dar dps eu vou dar uma uma um corte agora pra quando eu tiver equipado eles a gente tiver pronto pra dungeon beleza já volto ae eu dei uma pequena upada em uns personagens aqui e vamos vir aqui na cripta rúnica eu coloquei o canguru e a isha que eram amigos dessa menina aqui vamos lá finalmente a equipe tá completa esse é o lugar sim vamos entrar trouxe a lente rúnica que funciona como chave de entrada será que é uma dungeon grande ou pequena hein eu acho que é uma dungeonzinha mediana vamos lá e temos certeza de que é uma lente primeva aqui era pra ser só tem um jeito de descobrir ah droga ela tem que entrar no grupo é bom vou ter que tirar o seig vou ter que tirar o seig tchau seig certo vamos começar eu upei o velho os dois girandeiros tá eu upei o doutor cork e upei o moleque do peão o raid eles estão ambos 42 isso se parece muito com as criptas únicas que eu e sei que exploramos juntos e aí qual é a sua nua você também é um caça tesouros o que é um caça tesouros alguém que gosta de colecionar lixo conhece o ditado o lixo de um é o tesouro de outro e a cj adora lixo especialmente lixo brilhante ei você tá me fazendo não faça nada que eu não faria porque se eu não faço isso sozinho não vou fazer pra te ajudar é claro que não vou por isso seria idiota eu não sou idiota toda essa discussão é ridícula vocês são realmente próximos como assim isso que eu quis dizer caramba eles brigando ei o que é isso é a lente primeva aí está a lente primeva viu eu disse que minha informação era boa eita pisou já encontramos que anticlimático não era pra ter um chefão aqui galera tudo graças as minhas incríveis habilidades de caça tesouro agora vamos pegar aquele cachorrinho e espere nossa senhora nossa senhora ainda bem que eu grindei um golem único eu deveria saber vastas quantidades de energia mágica estão percorrendo aquela coisa não podemos abordar isso de qualquer jeito sim mas também não podemos fugir quando a lente primeiro está logo ali se eu conseguir chegar lá antes que o olho se abra totalmente ei camarada parece que estamos indo na direção do território chamado Garou não faria isso mas o único mas aqui é você a pobre criatura que estou salvando que tal não se meter é hora pra isso mesmo você tinha razão ele é forte a gente tem que achar um jeito de vencer caramba vamos lá ataque de cavalaria ok não deu muito dano vamos lá Noah esmagamento essa batalha tem um artifício que você pode usar se esconder atrás do pilar eu vou ver primeiro o que isso faz depois eu me escondo tem um combo com os amiguinhos dela aqui vamos usar aqui a orelha apimentada que aumenta o nosso dano corte rápido só os que estão aqui podem se esconder atrás do pilar vamos se esconder porque eu acho que essa personagem vai morrer o velho não pode usar nenhuma habilidade ainda proteção dos aliados encantamento das trevas dobra o dano e só funciona comigo pilar de fogaré estrela carmin espada de fogo divino vou dar dano de fogo para o Noah ah o Noah tomou duzentão caramba mano beleza foi bastante dano e ele não apanha o Noah o Noah tomou duzentão e o chefão não apanha não conseguimos nem fazer um arranhão algo não está certo o que estamos deixando passar uai estamos deixando passar que o bicho é o demônio né esconde esmagamento poderoso acho que eu vou é bater na lente do cara dano alto vamos usar isso aqui não a menina tem que se esconder ali vamos usar o esmagamento poderoso ataca também se esconde aqui vamos lá doutor porc encantamento da terra acho que tanto faz né vamos encantar enquanto a gente bate o bicho não perde vida caramba ele bateu ali a gente tem que quebrar a armadura do bicho não adianta ah gente parece que vai piorar antes de melhorar hora de correr certo o canguru é muito covarde cara vamos quebrar a armadura desse bicho melhor coisa que a gente faz vamos a erva curativa de qualidade no noa essa mulher vai morrer ela tem tipo muito pouca vida pra tancar um ataque desse bicho aqui esmagamento poderoso vamos só bater aqui não tem muito o que fazer aqui não caramba acertou do meio não tá adiantando se esconder não tá adiantando tá certo temos que reagrupar beleza agora ela aceitou a dica do cara vamos curar ela combo de herói dá pra usar o combo dos amiguinhos aqui mas será que vale a pena vou esperar quebrar uma dura eu vou é bater mano não tem muito o que fazer aqui não bate corte rápido tramontina deixa eu ver recupera muito o hp do aliado com lágrima do deus da água pera eu acho que vou só bater com todo mundo né vamos lá noa esmaga você bate bate você usa a lágrima do deus da água aqui na menina você bate velho o senhor beiblend sons é a melhor coisa que a gente faz aqui beleza pegou no canguru aquele pilar serve pra que na primeira vez que eu não me escondi com o noa pegou nele ae quebramos a defesa do bicho vamos lá corte oscilante combo do herói vamos ao combo das begoma ou ele vai matar alguém será que ele vai matar alguém bateu no canguru puta merda cancelou o combo do grupo cara o grupo inteiro sem bater caramba esse ataque das begoma não dá dano nenhum é só em área só vale a pena se for dano em área né vamos lá renasce esse merdinho aqui vamos ao esmagamento vamos só proteção espiritual provocar e esquivar agulha de gelo aqui vamos lá velho essas habilidades dele são muito ruins pra usar aqui pilar de fogaréu vamos lá nossa pouquíssimo dano agulha de gelo opa deu mi estrouxa se ele dá miss na menina é porque ela esquiva do ataque toda vez né caramba ele não toma dano elemental caramba pegamos inimigo forte aqui tem que dizer galera ele tá com slow né por causa da habilidade da personagem ali vamos usar a cura de qualidade no canguru aqui enquanto vocês usam o combo de ascensão de vocês aqui combo de herói de vocês bota de magia não preciso usar ninguém eu acho vamos usar o incenso de recuperação que eu não sei o que vão fazer eu peguei dois personagens que são inúteis aqui caraca matou ela não tá vim olha isso como o combo deles dá dano o combo de ascensão deles dá dano agora sim mano agora sim o combo de ascensão dos heróis dá dano vou melhorar a resistência dos aliados aqui o raid tá sem nada pra usar coitado a única coisa que dá dano é o ei ferrou lamina ragnarok eu não quero morrer não mano matou o grupo olha isso esse boss não é normal galera esse boss não é normal esse boss ele não tá agindo pelas como é que eu posso dizer ele não tá agindo do jeito correto né não sei explicar o artifício manda a gente se esconder mas só dois bonecos podem se esconder e o boss parece que ignorante ele ignora as coisas e é isso tá ligado olha isso dá pra fugir meu deus eu sou burro dava pra fugir da luta galera o que diabo era aquilo não deu nem pra arranhar mas precisamos vencer um inimigo que não podemos ferir dá pra ferir sim desculpa mas não posso desistir não quando estou tão perto temia que dissesse isso noah noah poderia conversar com ela deve ter uma razão para não conseguimos atacá-lo se descobrimos talvez haja uma chance estou com você CJ caramba noah tá com ela esqueci que ele é farinha do mesmo saco uma vulnerabilidade a energia a energia está fluindo para dentro daquele golem de algum lugar posso sentir seu fluxo será que existe uma fonte de energia em outro lugar da cripta talvez sim pensando bem esse lugar me lembra muitas outras criptas que visitamos nesse caso poderemos encontrar alguns mecanismos de controle ou algo assim através das portas à esquerda e à direita ok perfeito então encontramos essas coisas impedimos o golem de absorver a energia daí então teremos uma chance real de vencer sim é o que poderia dar errado bom o que poderia dar errado é que eu vou sair daqui vou encher a vida e já volto ae voltei vamos lá onde paramos estávamos procurando uma maneira de cortar a energia do monstro GG eu fui lá na cidade curei todo mundo mas ela não foi junto a menina ficou né a personagem ficou aqui na dungeon a desgraçada vamos lá então não é que os personagens eram ruins né o raid e o doutor é que simplesmente não dava pra matar o bicho vamos vir aqui vamos vir desse lado primeiro vamos vir desse lado aqui vamos destruir esse bicho aqui ah tem pouca coisa pra olhar aqui devem ter algumas salas e alguns inimigos pra gente enfrentar obviamente vamos ficar de olho pra ver se não tem baú é claro essa dungeon não deve ser igual a outra cheia de puzzles e coisas pra fazer deve ter só bicho medalha da riqueza caramba o que isso faz taxa de obtenção uai deve ser melhor deve ser melhor do que a que eu tô né a obtenção de bakuaz ela deve melhorar mais ainda deve ser tipo o dobro eita maluco eita maluco olha os bichos ataque de cavalaria toma esse ataque esse ataque é muito legal de se usar é muito legal vamos usar o Iaiaiaiaiaiá nessas orbs aqui provocar e esquivar com ela parte nesse aqui primeiro caramba é muito bicho cinzito né Vamos atacar normal O velho não tem o que fazer Vamos bater Nem o velho, nem o Raidle Oh, morreu Beleza, o bicho Caramba, o bicho dá um dano bom Não muito, mas ele dá um dano bom O gato é fraco Caraca, o velho dá um dano bom também Beleza, os nossos ranged Estão dando um dano legal O problema está sendo os bichos ali Mata aqui Vão bater normal Canguru permita Bate aqui Usa a agulha de gelo aqui na frente Bate no bicho O canguru mexe na bolsa quando vai atacar Ao que tudo indica Parece que ele mexe na bolsa dele Moeda desconhecida Ganhamos 4 mil Foi bastante dinheiro Bastante dinheiro Eu estava pensando Companions dentro de dungeon Deveriam ser os que aumentam sempre nosso dano Os que curam a gente depois de combate Sempre E aqueles que fazem com que a gente ganhe mais recurso Ou não gaste eles Esses deveriam ser os companions dentro de dungeon Olha isso, achamos Espera, não toca nele Fez merda Caramba, teleportou a gente Onde estamos agora? Você nunca se toca no SJ Sempre tão infantil Não sou criança Sou muito madura Ah é, muito adulto isso Se adultos andassem por aí Como crianças gigantes Que nem sequer são treinadas Para usar o vaso sanitário Ah, você quer ir lá de novo, sério? Meus, vão brigar de novo Vocês podem parar de brigar por um segundo E olhar para isso? É algum tipo de mecanismo Vamos desligá-lo Acho que sim Ok Ahn Esse deve ser um puzzle Simples Acho que desligamos Ouviu isso? Acho que desengatamos a coisa O fluxo de energia parece ter mudado Beleza, vamos esmagar o cara de pedra Ah não Isso não fosse o único mecanismo Temos que ser cuidadosos Tenho certeza que tem mais Não faz sentido ser um só, não Ahn Faz sentido uma coisa, né Ahn Uma vez que mudou isso aqui Mudou a dungeon, né Ahn Mudou o fluxo de energia Fechou lá Mas abriu aqui Ah, não dá para voltar pelo mesmo lugar Mas abriu alguma passagem para cá Vamos lá Vamos olhar aqui para cima Tem um baú ali Só tem bicho estranho aqui, mano Gato Robô Coelho Ahn Livro desbotado Capítulo 8 Obrigado, jogo Mais da história do jogo para nós Tudo bicho fraco Cavalaria Ah lá, mano Cavalaria O Cristiana É forte Para cacete Ahn Onda explosão ardente Vamos usar isso aqui Vamos lá Provocar e E provocar Agulha d'água Bate E bate Fome Caramba Morreu tudo O Noah Matou tudo Eu nem estou ganhando XP com os personagens O Noah Aniquilou os bichos Que ignorância, Noah Quanta ignorância, Noah Quanta ignorância Para cá não tem nada Vamos só descer Não tem nenhum baú aqui não Vamos lá Aqui é só voltar, né Vamos lá Deixa eu ver se dá para curar alguém Cura Ah, é pronto O que a gente pegou aqui Moedas conhecidas Deve ser cara Essa moeda aqui Deve valer uma grana Ahn Para cima Para cá tem item Provavelmente Ou comentem aí Onde vocês já estão no jogo Para eu saber Bolo de chocolate amargo Nossa Trovegeist Que que é isso? É um É um poltergeist Travesti? Trovegeist Deve ser alguém Que faz piada Poltergeist Que faz trovas Ah, vai Bate aqui Vamos lá Vou bater normal Com todo mundo Toma O ataque básico Dos personagens É alto Eu tenho que dizer Caramba Nossa Bateu no doutor Mata ele Galera Mata o Trovegeist Galera Porrada Antiguidade desconhecida Estamos ficando com um dinheirinho Esses itens são bons Para a gente usar Para ganhar uma grana Sabe o que eu acho Que falta nesse jogo? Ahn Antiguidades que são armas Ficar descobrindo Antiguidades só Para ganhar dinheiro É legal Mas deveriam ter armas Ao invés de upgrade Nas Upgrade no boneco Deveria ter uma arma Para você usar Ae Lá Vamos nós De novo Ahn Deveríamos ser Deveríamos Desengatar Esse também Caramba Ahn Tá bom Esse aqui Eu acho que é mais fácil Do que parece Ahn Vamos lá Eu acho que esse é mais fácil Do que parece Ahn Vamos ver Vamos lá Esse é bem fácil Hein Easy Vamos passar por aqui agora A gente joga ele pra cá Eu acho legal Que esses puzzles Eles são um Diferente do outro Né Não são puzzles É Não são evoluções Um do outro Tem gente que tem Dificuldade com isso aqui Vamos lá Ahn Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu pensar Aqui Ahn Pra cá Pra cá Pra cá Eu acho que é isso Tenho quase certeza Que é isso Por favor Seja isso Né Ahn Agora vem pra cá Você Vamos lá Seja isso Né Eu tenho três chances Agora Ahn Vamos lá Esse aqui Tem que Ativar Aqui É É É É esse aqui É esse aqui É esse aqui É esse aqui Caramba Certinho Galera Vamos lá Eu queria poder andar Enquanto eu chuto Não queria ter que esperar O negócio ir pra direção Vamos lá Caramba Doido Meu cérebro tá funcionando bem Acho que é porque Eu almocei Mano Aê Desativamos Funcionou Acho que sim Beleza Vamos para o próximo Ué Não abre aqui não Ah Ó Tem um baú aqui A gente se vê lá em cima Pessoal Runa do pináculo Do guerreiro Olha A gente se vê lá em cima Aê Vamos salvar aqui Antes de ir pro outro lado Né Dá aquele save Gostoso No outro lado Ou vai ser a mesma coisa Ou vai ter outro puzzle Diferente Caramba As salas são iguais Deve ser o mesmo puzzle Né Medalha da sorte Uai É melhor que a insígnia Da sorte Ok Deve ser melhor que a insígnia Né Provavelmente Vamos lá Próximo puzzle Eu tirei a medalha Que tava A parada de incenso Que tava atraindo o bicho Não precisa na dungeon Não tô farmando mais Então vão ter menos combate Quantas dessas coisas existem Aham Deveríamos desengatar esse também Vamos lá Esse parece mais simplista Do que o outro Né Deixa eu ver Esse parece mais fácil Talvez os primeiros Sempre sejam Né Agora dá a volta O chato é ter que dar a volta Né Porque eu não posso passar Pelo vãozinho Entre as paradas aqui Isso cuida do terceiro E ainda assim De alguma forma Não acho que seja o último Com certeza né Aham Vamos lá Vamos lá Vamos atrás dos baús E desativar o último Aham Tomara que seja um item bom Tomara que seja um itenzinho bom Um itenzinho legal Pra gente Receita de sorvete Tá bom né Tomara que seja uma coisa boa Essa receita de sorvete Tomara que a gente use ela Pra alguma coisa É É claro que a gente vai usar ela Pra alguma coisa né Mas Tomara que ela seja usada Em combate Como a A orelha apimentada Que eu tava usando antes Inclusive eu tenho que fazer Mais comida de buff Eu vou fazer uma de defesa De Defesa e de resistência mágica Talvez sejam bem úteis Mais pra frente Nada aqui Nothing here Olha que diferença Quando a gente não tem o anel De Atrair bicho na dungeon Vamos lá Amuleto que repele bicho Caramba Amuleto que repele bicho Definitivamente não é o que eu quero É É um item que eu pretendo Não usar nesse jogo Não tem necessidade Só no comecinho do jogo Ele era útil Mais pra frente Ele tá sendo Inútil Inclusive eu tenho uma insígnia Que repele bicho também E ela não presta pra nada Se eu não me engano Quantas dessas coisas existem? Muitas Sim Demais pro meu gosto Vamos lá A gente vai enfraquecer o chefão Com isso A gente vai ganhar Olha Meu amigo São só dois São só dois São só dois Ah Pera aí Eu acho que esse é mais um Pra complicar Vamos lá Eu acho que ele tá confuso De propósito Mas ele é fácil Vamos lá Você vem pra cá Eu posso resolver isso logo agora Jogando ele pra cá Mas Ele poderia vir Não Ele ia parar aqui Eu posso mandar esse aqui pra cá Aí mando o outro pra cá Aí depois mando ele pra cá Aí pra cá Pra cá É, tá certo Caramba Vamos lá Eu resolvi Psiquicamente galera Eu resolvi no modo No modo cerebral aqui Ah Vamos lá Resolvi com intelecto Meu intelecto de samurai aqui Eu penso rápido É o aqui e o agora É apenas o agora Importa O agora E só o agora Mas será que vai dar A quantidade certa De movimentos Ah Vamos lá Eu acho que dá A quantidade certinha Caramba Vamos lá Maluco Eu sou foda Eles vão tacar outro pra mim Tenho certeza Ah Eu sabia O jogo foi lá E me sabotou Ah Eu acho que isso aqui Se trata de Agora vai ser mais difícil Pera aí Nossa Agora vai ser Agora vai ser mais difícil Ah Pera aí Ah Deixa eu pensar aqui Caramba Agora vai ser bem pesado aqui Ah Vem pra cá Ah Deixa eu ver Eu posso jogar direto pra cá Seria inteligente né Mas não Ah O que eu acho que tem que ser feito Caramba Caramba mano Ó Você vem pra cá Não Tá bom Droga Não sabia que resetava Ah Se eu chutar isso aqui Ele vai passar direto Ele não vai chegar no objetivo Então vamos lá Vem pra cá Eu tentei complicar demais O negócio aqui Ah Ah Esse aqui tem que tapar aqui Pros outros não passarem pelo outro lado Ah Agora é o seguinte Ah Deixa eu ver Definitivamente Acho que os dois Tem que percorrer o mesmo caminho aqui Vamos ver aqui Isso aqui vai lá pra baixo Se eu chutar isso aqui Isso aqui vai lá pra baixo Não tem nada Não tem nada pra segurar isso aqui Rapaz Tô na du... Eu tô no sofrimento aqui Ah Vamos chutar ele pra cá Acho que eu já sei como é que é Vamos lá Ah Aí eu poderia Qualquer outro lugar que eu vou chutar Vai dar merda Então tem que ser aqui Vamos lá Agora é o seguinte Ah Pra baixo Pra cá e pra cá É Beleza Pra cá Pra cá Putz Mas agora só tem dois ali Como é que faz isso agora? Acho que já falhou aqui Já falhou aqui Esse aqui tem que ser o primeiro Provavelmente Esse aqui tem que ser o primeiro Como é que eu faço pra resetar isso aqui? Acho que é só voltar, né? Eu volto Depois eu entro de novo Vamos lá Acho que se eu desativar Eu não preciso desativar todos Pra enfrentar o chefão Dá pra matar ele sem desativar todos Mas Eu não quero sofrer, não Ah Vamos lá Primeiro vamos mexer esse daqui Que tá mais preso Que tá preso pra caramba Nesse lugar aqui Ah Vou chutar isso aqui pra cá Vamos lá Vamos ver Tecnicamente Eu prendi aqui Esse negócio Mas eu preciso fazer isso aqui Eu preciso fazer isso aqui Alguma coisa Prender aqui Pra eu dar Chutar por esse lado aqui Ah Isso aqui vai muito longe Será que isso aqui vai muito longe? Deixa eu ver Oh desgraça Oh desgraça Fiquei preso aqui Eu acho que isso aqui vai direto Ele não vai parar Caiu Caiu Filho da mãe Tá Vamos lá Aqui vai cair também Então vem pra cá Vai pra lá Putz Fiquei preso aqui Vou ter que refazer Ah É o seguinte Ah Vou pensar Essa parada Direito aqui Cara Primeiro Vamos fazer o seguinte Vamos tentar fazer De um jeito Diferente aqui Vem pra cá Você Vem pra cá Você Parece que agora Eu consegui fazer De um jeito Interessante aqui Ah 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 Vem pra cá Vem pra cá Acho que agora Consegui fazer De um jeito Interessante Vem pra cá Acho que agora Foi hein Vamos lá Pra cá Acho que agora Consegui doido Agora foi Essa parada aqui Ah Pra cá Ah não Eu fiz merda Pera aí Não dá pra chutar De onde eu queria Dali pra lá Ah Mano Não dá Ah Vamos tentar de novo Não dá pra chutar Vem 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 Caramba, olha isso, galera Eu demorei um tempinho pra matutar aqui Por algum motivo, esse puzzle bugou minha mente durante um tempo Eu tava fazendo certo, mas eu não tava conseguindo finalizar Certo, aí está o número 4 Hã? O fluxo de energia aqui mudou drasticamente, o que será que significa? O golem perdeu os poderes, né? Provavelmente Ah, voltou pro início Ah, voltamos Parece que o suprimento de energia do golem foi cortado Isso deverá deixá-lo consideravelmente fraco Sim, essa é a nossa chance Tomara Putz, eu não tive nem tempo de salvar Eu não tive nem tempo de catar o baú Que tinha lá Beleza, vamos lá Aê Ih, o golem tá verde agora Eu vou espirrar Caramba, mano O golem tá verdinho O que será que ele vai fazer agora, hein? Ah, olha que coisa mal feita Nem dá pra dizer que era o mesmo golem Agora quase não tá consumindo energia Sim, sinto o cheiro de uma vitória conveniente Vamos derrubá-lo Ataque de cavalaria Caramba, ele tá muito fraco, galera Dá até pena do golem Ele tá tipo ultra fraco, tá ligado? Provoca Lágrima do deus da água Ah, eu vou só atacar Vou só atacar aqui Proteção da terra Encantamento das trevas Ou, deixa eu ver Concede dano de fogo a um aliado Acho que ninguém, né? Proteção espiritual trevas Vou dar proteção Não sei o dano que o bicho vai dar Caramba, ele tá muito fraco O bicho não dá dano nenhum Acho que dessa vez conseguimos Até mais, golem Você vai apanhar, golem Vamos lá Comba ele Caramba, é muito dano Nossa, muito dano, cara Deu miss Mano, ele dá miss Bate Deixa eu ver Acho que o certo seria Encantar minha arma com fogo Bater Combo de herói Vai dar pouco dano Mas a gente usa mesmo assim Carai Encanta com fogo Vamos lá A Beigoma Caramba, deu bastante dano Deu bastante até Naquela hora tava dando pouco dano Porque as Beigomas Elas estavam O bicho tava bufado, né? Vamos usar um incenso aqui De recuperar a vida Tomara que ele não mate a menina, cara Se ele matar a menina Ela Eu vou ficar só olhando Não mata ninguém não, boys Caramba, deu dano Deu dano do lado ali Beleza, eu curei todo mundo Caramba, que sorte Provocar e esquivar Não, não precisa provocar e esquivar Ela já tem o bônus Ataca normal Ataca normal Ataca 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 Tadinho do Golem, mano O Golem tá muito fraco Ele não tá fazendo nada Ficou fraquinho agora Toma Vai tomar o combo aqui E o combo da Beigoma GG Aê, morreu? Não tem segunda fase Perfeito Ganhamos 14k Aê, finalmente conseguimos Você Você é muito persistente, CJ Ei, valeu Será que não vai ter um boy secreto? Eu acho que não Hoje aprendemos que nem mesmo o adversário mais potente é páreo para a teimosa da CJ Sim, coloque qualquer coisa entre ela e seu tesouro E com certeza será demolido E uma lente primeva é um belo tesouro Nem sempre leva coisas boas, mas conseguimos Gente, não é sobre o tesouro Hã? É sobre... Caramba Hã? A lente primeva acabou de quebrar? Não, não Ah, mano, não é possível Não acho que elas deveriam fazer isso Não Não Essa deve ter sido uma falsa Não sinto nenhuma magia em suas lascas Se fosse real Tenho certeza de que sentiria bastante Quer que colhemos novamente para você? Não será um tesouro, mas pode ser pouco parecido Te falei que não é sobre o tesouro Já encontrei meu tesouro O que vim buscar foi um jeito de protegê-lo Do que você está falando? Minhas fontes me disseram que essa lente primeva tinha poderes de cura Gastei uma fortuna em dinheiro e tesouro nisso E é falsa Você precisa curar algo, CJ? Sim Esqueceu que já falamos sobre isso? Achei que talvez isso pudesse prolongar sua vida, Isha E que talvez pudesse curar a doença da Alabi CJ Vocês são os maiores tesouros que já encontrei Daí pensei, pensei Mas foi tudo em vão Então você fugiu a sós para tentar resolver o problema novamente Você realmente precisa parar de fazer isso Ei, tá tudo bem Encontraremos outra coisa Algo que faz a mesma coisa Ou uma coisa ainda melhor Você sabe por quê? É porque ninguém pode deter nós três Nós três somos imparáveis Nós três Ah, eu amo vocês Caramba O poder da amizade, meus amigos E vocês aí do canal são imparáveis, obrigado Valeu mesmo, Noah Você é um ótimo parceiro de expedição Mesmo que você não tenha conseguido o que queria Continuaremos procurando Será apenas um processo mais longo Bem, se houver algo que eu possa fazer para ajudar É só me avisar Moderadamente imprevisível Mas um sentimento agradável Obrigado, Noah Mas acho que é minha vez de te ajudar agora É justo, certo? Mas já que você está oferecendo Vou me adiantar e ajudarei você Tanto que Que ficará na obrigação de me ajudar por anos Ah lá, ela entrou na equipe Oh, louco Caçador de primeira Ela está falando sério também Acho que é muita areia para o seu caminhãozinho, camarada Não me importo Tudo que eu puder fazer para ajudar Eu farei Isso se aplica a todos nós Você gostaria de me ajudar a revitalizar a nova nevai Você pode começar fazendo um investimento financeiro significativo Agora o outro foi ativado Corra, Noah Vá para as colinas A outra me pediram grana Sai fora Aê, mano Vamos sair daqui? Bom Eu acho que ficou um tesouro lá Mas eu vou pegar esse tesouro No próximo episódio, galera Não vou estar pegando nada agora Nada, 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 nada Ah Ah, ah, ah Vamos ver se dá para construir alguma coisa Ah Ah Essa é a filhinha do canguru Ela Ele não está no grupo ainda Ah Não dá para dar upgrade em absolutamente nada ainda Eu preciso pegar uns personagens ainda Ah Chifre de fera épica Ainda não é do nível que eu preciso Ah Eu não tenho 100 aliados ainda Para pegar nível 4 no QG Mas já já eu vou pegar Na velocidade que a gente está pegando Vai ser fácil Ah Deixa eu ver o relatório aqui do gordão O que você tem para mim aí, doido? Ah Sucesso épico Ovo dourado Madeira Caramba, está caindo muita coisa boa Bom A gente se vê no próximo episódio, galera De Ilden Chronicle Onde eu vou estar dando continuidade com a nossa história Que é O encontro dos reis Vou estar levando o Seig A Marisa E o Noah E a gente vai Reunir os reinos Para contra-atacar Contra o Império Vai ser maneiro o próximo episódio, hein Obrigado por terem assistido, mano Fui E aí